Yeah, diamante de Max, sou da rua, ei Por que você não diz, por que você não diz Por que você não diz, eu te amo meu amor Eu quero ter você, eu quero ter você Eu vou te namorar, o brilho do teu amor Não depende de um prazer, eu quero te dizer Eu vou te fazer feliz Já tô sabendo que você tá sem ninguém É o distinto, cê tá ligada, baby, bem que eu te avisei Esse romance logo iria terminar Por que você tem um problema pro sonho que vou te amar Fazer de tudo pra ganhar seu coração Vários momentos de prazer te dar carinho e atenção Rolendo shopping, eu no trampo te buscar Com jantar, luz de vela e a noite te amar Malandronato, você sabe, sou ousado Que eu não brinco, se eu estou apaixonado Faço valer a pena, amar não é problema Quero é você, bebe o que você quiser Eu quero, tudo que você pediu eu dou Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou Por que você não diz Eu te amo meu amor Eu quero ter você, eu vou te namorar O brilho do teu mar Quando encontra meu, eu quero te dizer Eu vou te fazer feliz Sem lindas já peguei, sem delas já ganhei Diamante já fui dela, só por você me aposentei Não tô livre pra voar com você, fico juntinho Um salve pro exalto e pro parceiro te aminho Conquistei várias mulheres, mas mudei o meu dilema Vou conquistar você todos os dias da minha vida Para de orgulho, você finge que não gosta Mas sabe que me ama e me quer na sua cama Diz que não me quer, mas o teu olhar me chama Os teus lábios tão molhados, esperando a minha boca Eu chego perto, bem mais perto, teu coração dispara Eu te quero, eu vou Eu tô quente que nem grave Tudo o que você quiser, eu quero Tudo o que você pedir, eu dou Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou O que você me diz Eu te amo meu amor Eu quero ter você Eu vou te namorar O brilho do teu mar Quando encontra meu, eu quero te dizer Eu vou te fazer feliz Eu vou te fazer feliz Porque você não diz Eu te amo meu amor Eu quero ter você Eu vou te namorar O brilho do teu mar Quando encontra meu, eu quero te dizer Eu vou te fazer feliz Você podia dizer Eu quero ficar com você Você podia dizer Hoje eu sonhei com você Você podia dizer Como eu quero te amar Você podia dizer Quero te ver acordar Você podia dizer Quero fazer amor com você Você sabe que eu quero E eu preciso de amor Eu te amo meu amor Eu faço o que for Preciso de você Beleza é você Eu faço o jeito meigo de ser Baby, vem pra mim Pra quem me completa amor É só você, meu amor Baby, vem me ver Eu te amo meu amor Eu quero ver você Eu vou te namorar Eu quero ver o meu amor Eu vou te amar Eu quero te dizer Diamante Eu vou te fazer feliz O que você não diz Eu te amo meu amor Eu quero ter você Eu vou te namorar O brilho do teu mar Eu quero te dizer Eu vou te fazer feliz Diamante De Max Sou da rua Fica com nós Porque você não diz Uo Eu quero te amar